Meu nome é Kaique, tenho 10 anos, moro na Copa do Alemão. Jogo bola, soltar pipa, desenhar. Quem você quer ser quando você quer ser? Eu? Ser médico. Oh, yeah. Woo! Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos hitos O primeiro ritmo que tornou pretos livres Anel no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara e eu me sinto vivo A partir de agora eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues, eu sou o exu do blues Tudo que quando era preto era do demônio E depois virou branco foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo A prata é um metal com poder de reflexão muito elevado Do latim agente um significa brilhante Nossa pele de prata, ela reflete luz Um brilho tão intenso que eu me pergunto Por que o ouro é tão querido e a prata subvalorizada Alguns hão de responder que é pela prata ser encontrada com mais facilidade Reflita O Brasil tem uma população de negros maior que a de brancos Temos menos valor por ser maioria A ironia da maioria virá minoria A prata é um metal puro Eu realmente não entendo essa necessidade da procura do ouro Eu também também não entendo essa necessidade da outrarice Nós matamos pela prata, protegimos a prata, nós negros somos prata, nós vivemos pela prata, nós matamos pela prata, vamos proteger a prata, nós negros somos prata, eu amo o céu com um arco mais quente, eu tenho a cor do meu povo, a cor da minha gente, jovem basquear, meu mundo é diferente, eu sou um dos tocos que não esconde o que sente, eu choro sempre que eu lembro da gente, lágrimas são só gotas, meu corpo é enchente, exagerado eu tenho pressa urgente, eu não aceito sua prisão, minha loucura me entende, baby, nem todo pó é decessível, eu sou o maior inimigo do impossível, minha paixão não é cativeiro, eu me cativo, o mundo é lento, o eu que sou imperativo Me escuta quem cê acha que é ladrão e puta, vai me dizer que isso não, não te lembra Cristo, vai me dizer que isso não te lembra Cristo, vai me dizer que isso não te lembra Cristo Eles querem um preto com arma pra cima, num clipe na favela gritando cocaína Querem que nossa pele seja a pele do crime, que Pantera Negra só seja um filme Eu sou a porra do Mississipi chama, eles tem medo pra caralho de um próximo Obama Racista fila da puta que ninguém te ama, Jerusalém que se foda eu tô procurando a banda Acatensei movies de Odele pela minha Lamine Oya Odele Lamine Elé da Co-choas beating żenia 32 Damame Ela Foi Boa Boa Amém. Amo você como o sol, ilumino meu dia a mais, queima minha pele, amor você como o sol, ilumino meu dia a mais, queima minha pele, queima minha pele, porque queima minha pele. Queima minha pele, 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 queima minha pele. Eu sei que eu tô atrasado, perdi a hora, fui mal. O que me faz feliz é ver que ainda tem pessoas que se importam com as outras. Sou muito feliz, sou muito, muito feliz. Felicidade é o meu estado de espírito, praticamente, que é constante, assim. Eu sou feliz, eu sou feliz, mas a felicidade, ela é um só momento, né? Dizer que eu sou feliz, talvez seja um utopia. Exu, ele é um orixá, ele é um dos mais importantes. Ele abre caminhos, ele é protetor, eu não sei te explicar, eu só sinto o que é Exu. E aí E aí E aí E aí